Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Maria, minhas redes sociais estão passando aqui na tela. E bora começar a continuar a saga do casamento. Meu cabelo tá parecendo um rabo de raposa, todo embolado. Mas vamos que vamos. Bom, gente, já separando as coisas aqui, porque amanhã é sexta, vai tudo pro espaço, ó. Aqui são as passas, né, aqui tem as bolhas de sabão pra saída do noivo. E o Porto Aliança, aqui já tá separado as coisas da Prada de Mel. Aqui, ó, né, tá separando as bebidas. Não vai ser só isso não, gente. Amanhã de manhã eu vou lá com vocês comigo, a gente vai comprar mais cerveja, tá? Na família da gente bebe bastante. A gente vai sair de lá, ó, às 5 horas da manhã. Aqui, gente, na sacola da roupa, eu já separei meu... Como é o nome disso? Meu roupão, já separei minha pantufa, a capinha que eu vou usar no casamento, as bijuterias, perfume, tá? Minha sandália já tá no carro, amanhã eu vou pegar meu vestido. Ai, gente, tá tudo muito, muito, muito próximo. Eu acho, gente, que Guaraná não vou pegar mais do outro. Tem, olha isso, ó, tem isso aqui. E ainda tem os Guaraná que tá lá no quarto que a gente tá trazendo pra cá. É isso mesmo. Bom dia, gente, já estamos aqui no mercado. Pegando as coisas que faltam pro casamento. Tô que nem louca, ignorem. Até agora a gente só pega... Tu pegou pão, foi? Que susto. Pão, papel higiênico, cebola. E ali a gente pegou alho, tá? É pro casamento isso, então por isso que é bastante, tá? Papel higiênico também pro casamento. Simbora. Ó, gente, pegamos aqui algumas coisas. Pegamos o resto da cerveja. Peguei um tipo de condensado. Creme culinário. Aqui tem 6 quilos de gelo. 6 não, 60 quilos de gelo. Peguei mais 2 garrafão desse de água. E o Neto tá lá voltando com o outro carrinho. Com o restante das coisas do casamento. A gente comprou bastante carne também. Cubri camarão, coração. Tudo pra fazer na chapa. Gente, meu celular tá descarregando. As bebidas tá tudo aqui. A gente foi no mercado, né? Fez a feira de mais bebidas e mais coisas. Então, não deu pra mostrar como o celular descarregou. Mas eu já vou atualizar vocês. A prioridade a gente tá sendo um casamento. Porque não pode faltar. Comida a gente se vira. Eu peguei leite condensado. Creme de leite, né? Pra confeitaria. Peguei farinha. Dois macarrão. Óleo, sabão. Azeitona, tá vendo? Um fardo de água com gás. Leite aqui pra casa. Tem pão. Tem desodorante. Suco de uva. Eu peguei camarão, gente. Eu peguei mais carne. É... Peguei coração. Frango. Tudo isso pro casamento. Então não deu pra mostrar porque eu já deixei no churrasqueiro lá. Ó, tem café aqui. Azeitona. Tá vendo? E eu tô trazendo as outras... Eita. Eu tô trazendo as outras bolsas. Aqui eu mostro pra vocês que eu tô organizando. A gente comprou bem pouquinha coisa pra dentro de casa. Tá um pouco misturado. Comprei uma pipoca. Comprei uma carne shark. Aqui tem milho. Milho e ervilha. Cuidado, amor. Pra não quebrar. Aqui tem uma calabresa pequena. Barbeador. Pasta de dente. Sabonete da Dove. Comprei uma escova. E comprei esse desodorante aqui. Que é novo. Pra ver se não me dá alergia. Gente, aqui eu peguei dois chantilly. Porque... Ai! Acompanha aí que eu vou fazer as tacinhas do meu casamento. Tá? Vou até colocar na geladeira. Eu não sei porque eles vendem assim, ó. Sem ser dobrado. Não sei se é uma nova embalagem. Tem mais uma farinha de trigo. Pão de alho. E como a gente tá sempre na correria, gente. Não tá dando pra fazer almoço. Também, como a gente comprou bastante coisa pro casamento. O alelo acaba... Ah, o alelo. O cartão acaba indo todo pro casamento. Mas isso vai passar, né? E vou voltar a fazer a feira normal. Então eu peguei pizza, né? Pra adiantar. Comida. Uma pizza de frango catupiry. Com catupiry. Da catupiry, gente. Que eu sou apaixonada. É a melhor marca que tem. E essa de lombo com catupiry, ó. Então eu já peguei essas duas aqui pra adiantar. Ó, gente. Aqui a gente comprou café da Ecopon. Compramos três pacotes. Comprei dois desse. Comprei um arroz. Porque em casa não tinha nem arroz. Pra vocês terem noção. Aqui tem mais dois milho. Um pacote de alho. Tem outra pasta de dente. E eu acho que acabou, viu, gente. De comida. Pra ir pra casa. A gente comprou bem pouca coisa mesmo. E aqui só tem os açúcar da Arosca, ó. Temos, gente, várias frutas. Cheguei em casa e mostro pra vocês. Agora a gente chegou aqui no espaço. E eu vou pegar a chave. Ó, gente. Cheguei no espaço. E aí? Não é maior? A gente tava imaginando que ia ser menorzinho. Deixa eu ver agora os... Não é? Hum, perfeito. Conferi agora os pratos que chegavam. Gente, olha. Os pratos armadinhos. Faca. Garfo. Aqui tem bastante taça. Ó. E aqui... Eu acho que é pra... Por salgado. Ai, tá sujo. Pra puxar o lado. Ancioso? Ancioso? Peguei meu vestido. Quer ver, amor? Só amanhã. Só amanhã? Ai, meu Deus. Tô muito ansiosa. A gente veio almoçar, gente, em casa. Comendo um frango, gente. Horrível, horrível o que a gente comprou. Muito ruim. Aí... As frutas chegaram ali. A gente não conseguiu comprar morango. O morango tá muito caro. A gente vai ver se encheasse em outro lugar. E vamos achar as frutas que eu comprei pra vocês. Vai ficar bem variado de fruta. Comprou cacau. Que, sinceramente, eu não sei se vai pra arosca, porque eu não sei se faz arosca de cacau. Mas eu comprei porque faz muito tempo, assim. Faz anos que eu não como cacau. Então eu comprei. Aqui tem quatro caixinhas dessas de amora. Aqui tem esse sacão aqui de acerola. Aqui tem uva. Certeza que tem coisa aí que o pessoal nem... Sabe o que, né? Acerola. Será que tem em todos os estados? É, não sei se tem. Caju. Ó, caju. Aqui tem... Kiwi, que eu não vou pegar porque... Eu sou alérgica, eu tenho medo de minha mão ficar toda... Tá. Esse também mostra. Arosca. Aqui tem abacaxi. Tem quatro abacaxi. Cajá. Nossa. Tô melece a cajá. Amor, tô melece a cajá. Caraca. E aí, minha avó trouxe mais cajá. E mais kiwi. Amor. Amor. Foi pouca fruta. Tem limão também. Tem limão também. Limão, uva, amora, acerola, kiwi, caju, cajá, abacaxi. E tem morango também, que aí eu vou comprar, tá? Agora, minha sandália é do lado. E eu acho que eu vou partir esse cacau pro chupado, porque esse frango não tá com nada. Frango, péssimo. Gente, quem ama cacau? O chupado é do chupado, que é o chupado, que faz aí o preferido de vocês, que é o chocolate. Gente, ó. Vimos trazer aqui, ó, pro espaço, todas as bebidas que tem, tirando vodka, de fazer erosca. Todos os refrigerantes. A gente tem 85 refrigerantes de 2 litros. Tem 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6. Aqui vem 24, a gente pegou 2. 24 na mão. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 6, 24, né? Tem 48, então, desse. Tem 82. 85 guaranás. Tem água. Tem... Quantas cervejas, amor? 45 pacotes? Acho que é 45 pacotes. 45 pacotes com 12. E ela tá bastante. E ela é grande, ó. Então vai sobrar, vai sobrar muita comida, gente. Muita bebida, a gente acha, porque tem muito mesmo. E aqui a gente guardou os 60 quilos de gelo. É mais tarde, a gente volta aqui. Eu vou procurar morango agora. O celular de neta acabou de quebrar. A gente vai ter que comprar uma ali. E aqui tá as bebidas, assim, mais coisadas. As forminhas. Ó. A gente tá em... A gente aqui é muito grande. Por vídeo não dá pra perceber. Fechou a moca, adianta? O pano da mesa chegou. Que lindo. Deixa eu limpar aqui. Pode deixar aqui. Ó, gente, o balcão... O balcão da arroz que chegou. Aí aqui atrás pra botar que precisar. Tá bem mal acabadinho aí, você me vê? Eu acho que a... Eu acho que a... Esse aqui é enorme. Encheu. E ainda tem mais ali. Gente, minha tia já chegou. Olha o tanto de coisa. Vamos começar a decorar pra amanhã. Eu não acho que eu não vou lembrar, não. E na hora vai colar. É. Pode colar. Muito obrigado. A gente tá indo embora. Agora é a hora do espaço. 11 horas da noite. Minha tia tá aí ainda. Vai ficar aí, eu não sei até que horas. E amanhã vai voltar. Agora eu vou fazer minhas tacinhas. E dormir, né? Porque eu sou a noiva. Bom dia, povo. É hoje. A gente dormiu aqui na minha sobra. Porque ontem eu tava fazendo... O brigadeiro branco. E a geléia de morango pra... Fazer minhas tacinhas. Meu gás acabou. Meia noite. Aí a gente veio pra cá. A gente foi dormir. Era uma hora da manhã. Agora é sete e pouco. A gente tá muito cansado. Mas agora a gente vai dar uma relaxada. Vai ser só salão e tal. Mas eu tô toda quebrada. Mas faz parte. Eu vou aproveitar do mesmo jeito. É até o meu momento. Gente, meu cabelo já tá pronto. São nove e doze. E agora a gente vem buscar os doces. Alguns dos doces. Vou mostrar pra vocês. Gente, tô ansiosa pra ver. Olha isso aqui. Coisas que eu não tenho a paciência de fazer. Olha isso aqui. De uva. Coco com ameixa. Brulé. Casadinho. Eu não sei se eu pedi outros sabores. Eu acho que... Eu não sei. Mas quando eu parar aqui eu mostro pra vocês. Olha esses. Meu Deus. Vai. E agora? Que lindo. Gente, chegar no evento eu mostro pra vocês. Tô tomando água de coca aqui, ó. A Mô tá ali pegando os morangos. Já chegou os doces, o balão. Lá eu mostro pra vocês. Ficou lindo. Coisa aqui. Peraí. Deixa eu só faço. Pega o puninho. Ai, meu Deus. Deixa eu ver, amor. Deixa eu filmar, deixa eu filmar. Ó, por isso que eu não... Gente, tá tudo. Tudo. Muito lindo. Muito, 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 muito lindo. Tô chorando agora porque eu não posso chorar depois. Ai, gente, tá lindo demais. Eu tô indo agora buscar minha mãe. Pra ir pro salão me arrumar. Minha sogra e minha cunhada já se arrumaram. Se arrumaram assim, entre aspas, não só maquiagem, falta fazer. O cabelo é uma hora da tarde agora. Era pra eu estar lá 12h40 e me atrasei porque... Vocês sabem que eu não consigo, né? Não ficar próximo. Eu amo isso, eu amo festa, eu amo fazer festa. Sempre gostei. E... Aí quando tava saindo, chegou os pãozinhos. Ah, meu Deus, gente. Sem condições. Cheguei aqui. E o da mãe dela... Ainda tá se arrumando. O da mãe dela, eu não sei. 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 A mãe dela, eu não sei. A minha chave vai estar dentro do carro. Eu tô aqui, chateada já, só não quero chorar porque boa a maquiagem, gente, o pastor atrasou muito, muito, gente, já é 5 horas. Meu casamento era pra começar 4, eu não queria atrasar de jeito nenhum, eu não gosto disso de novo atrasar, muitos convidados atrasaram, tá todo mundo me esperando lá. Só que o pastor ainda não chegou, o principal, não sei se ele esqueceu, e eu tô aqui tomando o segundo copo de água, não vou tomar mais senão vou querer ir no banheiro. E minha cabeça tá explodindo, de enxaqueca, explodindo, 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 pra isso. Vocês não acreditam que já vai dar 6 horas. Eu tô aqui, gente, eu já chorei, mas graças a Deus eu não borrei a maquiagem. Ai, meu tio já tá vendo como eu tô aqui, vai dar tudo certo, o pastor já chegou. E é isso, eu tô aqui esperando. Agora partiu! Bora! Uh! Inimação! Oi! Agora vai! Demora dar... No final deu tudo certo! No final deu tudo certo!